Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu já quero falar a respeito de uma teoria de um novo personagem de Star Wars que pode estar chegando no futuro do jogo e eu estou falando do Mace Wind, esse personagem que é interpretado pelo Samuel L. Jackson na saga original a gente pode ver que o personagem é o único basicamente que carrega um sabre roxo que é um sabre muito bonito na minha opinião, acho até o mais bonito de todos inclusive o mais bonito até que o sabre do Kylo Ren podem me julgar, mas é que eu acho a cor diferente, a cor eu acho bem legal mesmo mas enfim, o que acontece, a Epic Games lançou vários sabres aí no Fortnite e um deles é o sabre do Mace Wind inclusive esse sabre não voltou agora se eu não me engano aí na semana Skywalker, mas já foi lançado há um tempo atrás e se a gente analisar, ultimamente a Epic Games está lançando vários personagens da saga original de Star Wars foi lançado agora o Luke, a Leia, Han Solo há algum tempinho atrás foi lançado também o Darth Vader teve também o lançamento do Obi-Wan nesse ano ou seja, há indícios que outros personagens da saga original podem estar chegando e um que está sendo bastante comentado é o próprio Mace Wind porque o sabre dele já foi lançado em algum momento no Fortnite de fato isso faz muito sentido e outro ponto bem importante é que ele é interpretado, como falei, pelo Samuel L. Jackson e já tem uma skin dele no jogo basicamente, que é o Nick Fury da Marvel como todo mundo sabe, também tem uma grande parceria com a Epic e é o mesmo personagem, é o mesmo ator ali isso não seria um problema para a Epic Games, eu acho em questão de direitos autorais, trazer mais uma skin do personagem porque a gente já tem o Fundação, que é o The Rock e também foi lançado agora o Adão Negro, que é o próprio The Rock então seria até mais fácil para a Epic Games lançar, acredito eu enfim, está aí uma teoria, se você gosta bastante do Mace Wind vamos ver se de fato em algum momento ele vai estar sendo lançado ou não e aproveitando aqui ainda o assunto de skin hoje foi divulgado pela Epic Games nas redes sociais essa imagem aí, que é uma arte muito bem feita na minha opinião com as skins de parceira com Ralph Lauren a gente pode ver então as duas skins de pele realmente são sensacionais na minha opinião e elas vão estar sendo lançadas hoje à noite no caso agora mesmo na loja então se você está afim de comprar, aproveita e se você quiser comprar elas ou qualquer item na loja e apoiando aqui o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja eu agradecia de coração mesmo o apoio de todo mundo e é o seguinte, a gente pode ver nessa mesma imagem que ali atrás tem um avião e manos, eu já comentei aqui que os aviões foram atualizados nos arquivos alguns dias atrás era para eles terem voltado, não voltaram ainda e de novo agora é mais um indício que eles vão estar voltando ou seja, se eles aparecem nessa imagem que a Epic Games já divulgou acredito que semana que vem eles vão estar voltando se não voltar vai ser uma sacanagem porque está aparecendo em tudo que é lugar está realmente muito claro que eles vão voltar muito em breve então fique ligado, meu palpite é que terça-feira eles já estejam retornando aí para o jogo mudando agora de assunto, eu quero falar uma curiosidade bem interessante mas não muito positiva a respeito de gestos olhem só, de acordo com esse usuário aqui do Reddit desde a temporada 7 do capítulo 2 ou seja, mais de um ano atrás a Epic Games não lança uma dança original no passe de batalha pelo menos nesse tempo finalmente terminou porque foi lançado agora o gesto do conjunto da mensageira a mestra da realidade que é uma dança no original feita pela Epic e quando eu falo um gesto original de dança eu não estou falando um gesto no geral, tá ligado? porque nesse meio tempo, é claro chegaram muitos gestos aí no passe de batalha criados pela Epic mas não são passos de dança eu estou falando aqui de passos de dança, tá ligado? porque as danças lançadas em passe nesse último ano foram basicamente danças de série ícones dancinhas TikTok, tá ligado? passos de danças já conhecidos basicamente não que isso seja ruim também, né? porque tem muitas danças aí de série ícones bem legais inclusive muito mais legais até do que algumas danças originais da Epic mas é legal a gente ver de vez em quando algumas dancinhas diferenciadas criadas por eles e isso finalmente aconteceu agora, né? depois de mais de um ano tá aí o gesto mestre da realidade é uma dancinha criada pela própria Epic Games ficou bem legal na minha opinião, inclusive enfim, só uma curiosidade para ser comentado aqui com vocês e aproveitando já que o assunto do gesto vocês estão ligados, né? que ali a mensageira está carregando o seu globo, né? a sua esfera, vou dizer assim que tem ali, né? algumas versões de mapa do jogo, né? versões de mapa aí do capítulo 1 capítulo 2 e também aqui do capítulo 3 que eu já mostrei aqui no canal, né? muita gente comentando que isso pode ser um sinal, né? que o mapa da próxima temporada pode mudar bastante a gente sabe, né? que não vai ser o capítulo 4 vai ser de fato temporada 5 mas muita coisa pode mudar no mapa, né? a gente sabe também que o líquido cromo tá se expandindo o Midas possivelmente vai aparecer e um detalhe importante, né? que muita gente não tá prestando atenção é que desde o início aqui do capítulo 3 tem aquele local embaixo da estátua do fundação, né? quer dizer, meia estátua do fundação que tem uma porta, né? bem grande e esse local nunca foi aberto provavelmente vai ser a mesma coisa daquele bunker, né? que foi aberto no final aí do capítulo passado não foi das melhores revelações não tinha muita coisa interessante aí dentro do bunker mas quem sabe esse local, né? pode ser aberto também aqui no final do capítulo 3 né? quem sabe ainda que nessa temporada eu acho que não vai ser na temporada mas como algumas pessoas estão falando acho interessante falar sobre esse local, né? caso algumas pessoas tenham esquecido dele mas o que interessa pra gente é que a próxima temporada vai ser bem importante sim e uma coisa que já foi vazada pelos leakers é que a Epic Games está trabalhando aí numa contagem regressiva, né? quando os servidores ficarem offline depois do evento final aqui dessa temporada 4 ou seja já é praticamente confirmado que vai ter evento final, né? então mês que vem e provavelmente o evento vai ser num sábado antes, né? do início aí da nova temporada algumas horas antes depois do evento os servidores vão ficar offline e vai ter nessa tela aí como a gente já viu em alguns eventos passados mostrando, né? que a próxima temporada vai começar em algumas horas e de acordo com esses mesmos vazamentos essa tela, né? do jogo offline vai ficar disponível por 12 horas ou seja ao que tudo indica vai ter esse evento final no sábado vai ficar offline o jogo por 12 horas que não é muito tempo é meio-dia basicamente e depois no domingo já vai começar a nova temporada que vai ser a temporada 5 e promete ser importante sim a gente sabe que depois em algum evento sempre acontecem bastante coisas no jogo, né? seja no mapa seja na história então vamos ver o que vai acontecer enfim, a Epic Games já está trabalhando aí numa contagem regressiva ou seja, né? vai ter um evento importante aqui no final da temporada 4 comenta aí se você acha mesmo que o mapa pode mudar bastante muitos indícios que sim como eu falei essa esfera aí da mensageira indicando que o plano dela vou dizer assim é talvez até fazer uma mistura de mapas e tudo mais inclusive acho que eu vou falar mais sobre isso em um futuro vídeo enfim, pode comentar o que você acha do assunto aí também e para finalizar eu só quero falar a respeito de uma novidade na aba descobrir do jogo de acordo com o Leaker Hypex o novo layout da aba descobrir está sendo implementado lentamente em todas as contas dá uma olhada aí na sua conta ver se você já tem esse novo layout não muda muita coisa a gente pode ver que basicamente a única diferença é que vai ter algumas sessões ali na aba descobrir que vão estar em maior destaque né? tipo no caso ali com tamanho maior tá ligado? como dá para ver na tela seria interessante se a gente mesmo pudesse colocar destaque em alguns temas de mapas né? para aparecer para a gente porque a gente sabe que tem muitos mapas no modo criativo muitos mapas legais e seria legal né? se a gente pudesse escolher o tema ali já para aparecer no topo para a gente e outra coisa é que aquela sessão né? criada pela Epic Games tipo aqueles modos padrões tá ligado? casual e tudo mais isso já deveria ficar em destaque logo de cara muita gente reclama disso que às vezes é difícil a gente encontrar se você não marca como favorito por exemplo às vezes até demora para encontrar o modo padrão da Epic Games mas enfim dá uma olhada vê se você já recebeu esse novo layout enfim se você não recebeu ainda vai estar sendo implementado todas as contas aí durante os próximos dias mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo onde é que você achou dos assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado então que a próxima temporada promete bastante vamos ver se vai ser tudo isso mesmo eu espero que sim tá ligado? já estou botando bastante expectativa lembrando que vai começar já no início do mês que vem então quando você menos esperar já vamos estar no lançamento aí da temporada 5 e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui oi oi